Glórias a Deus! Vamos refletir acerca da Palavra do Senhor neste domingo, nesta tarde, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o capítulo 11, a partir, capítulo 10, na verdade, a partir do versículo 48, capítulo 10, a partir do versículo 48, que nos diz assim, Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Só até aqui. Amém? Meu querido, essa palavra é muito linda. E o ponto-chave, a pergunta que marca muito essa passagem, esse milagre grande que Jesus operou é, O que queres que eu te faça? Em outra versão, nessa versão NTLH, diz, o que é que você quer que eu faça? De acordo com cada versão, Jesus vai ter feito uma pergunta, porque varia de acordo com cada versão da Bíblia. Porém, a pergunta é a mesma. O que você quer que eu faça? O que queres que eu te faça? Jesus estava fazendo uma pergunta a esse cego Bartimeu. Essa pergunta mostra uma disposição de Jesus a respeito do que Jesus estava disposto a fazer por esse homem. E do que esse homem iria responder a Jesus. Jesus estava disposto a atender aquela pessoa pobre e desprezada. E naquele momento era esse cego, esse cego Bartimeu. Nós aprendemos sobre a disposição de Deus para atender o chamado de um homem qualquer. Alguém que estava ali, desesperado, desprezado. Onde as pessoas repreendiam e mandavam que ele ficasse quieto, calasse a boca. E parasse de incomodar Jesus. E quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele gritava. Que lindo, né? Essa passagem emociona muito a gente. Porque quanto mais oprimiam, quanto mais sufocavam o grito daquele cego, mais ele gritava. Menos força para desistir ele tinha. O estímulo era contrário. Mas mais força ele ganhava. Isso deveria acontecer na nossa vida, né? Quanto mais tentamos parar, mais força a gente deveria ter para continuar. E nem sempre isso acontece conosco. E assim, gritando tanto, Jesus escutou. Né? Isso é muito lindo. Até o ponto que Jesus disse para ele. O que você quer então que eu faça? Não que Jesus não soubesse que ele era cego e que ele precisaria ser curado. Mas Jesus tem uma disposição em ouvir a nossa oração e atender os nossos pedidos. Jesus se importa com aquilo que nós nos importamos, com aquilo que nós desejamos. Deus nos dá a oportunidade de pedir o que nós desejamos. É isso que nós entendemos até aqui. Com a pergunta que Jesus fez àquele cego, nós entendemos que Deus, ele se importa com as nossas petições. E que o nosso clamor tem importância. Deus dá importância ao clamor do aflito. Jesus parou uma multidão inteira para atender o clamor de uma pessoa que ninguém se importava, irmão. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Que Deus se importa. Por mais pequeno que você seja, por mais insignificante que você pareça. E por mais que todo mundo esteja dizendo, calha a boca. Sua oração não vai ser atendida. Esse pedido é impossível. O seu sonho não é possível. É pequeno. Mas quanto mais você grita, mais chance você tem de ser atendido por Deus. Quanto mais você clama, mais chance você tem de Deus te ouvir. Porque Deus quer que você realmente dependa dele, se proste a ele, grite mesmo. Deus quer ouvir o seu clamor. Outra coisa linda está em Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 17. Estou lendo muito essa passagem de Gênesis e Deus tem inquietado o meu coração a respeito de Ismael. E a respeito de Agar. Porque Ismael quer dizer Deus escuta, Deus ouve. É um nome lindo, irmãos. Estou estudando Ismael. Essa semana, duas semanas atrás, não consigo sair de Gênesis 21. Preciso confessar para você. Deus escutou o choro do menino lá no deserto. Imagina. Deus lá no céu. Uma criança, um adolescente. Ismael já era um adolescente chorando de fome. Sua mãe se afastou. Agar se afastou. E de repente lá no céu, Deus se incomodou com o choro de uma criança. E perguntou para Agar. Por que você está preocupada? O anjo do Senhor. Quando a palavra o anjo do Senhor aparece na Bíblia, é o próprio Deus. E forma de anjo que aparece e diz. Por que você se preocupa, Agar? Não tenha medo. Pois Deus ouviu o choro do menino ali onde ele está. É lindo isso, irmão. É lindo. Porque quanto mais você chora, quanto mais você clama, aí que Deus vem e pergunta. O que você quer que eu faça? Por que você está preocupado? Aí Deus fala para Agar. Levanta o menino, pega ele pela mão e eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Deus está fazendo uma promessa. Não é só Isaac que vai prosperar. Não é só Isaac, o filho de Abraão, o legítimo. Mas também é o teu filho, o que esqueceram, aquele que foi mandado embora, o que desprezaram. O que saiu do conforto para vir para o deserto. E isso me faz entender, meu querido, que por mais desprezado que nós somos, Deus ainda escuta o nosso amor. Deus ainda nos protege. E olha só. Deus abriu os olhos espirituais de Agar e fez ela ver um poço. Ela encheu e deu água para o menino. E a Bíblia é tão linda que diz. E o menino cresceu protegido por Deus. É muito lindo. A palavra de Deus enche o nosso coração de esperança. Uma escrava, mãe de um menino, vagando pelo deserto e diz. E Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. No Salmo 50, Salmo de número 50, verso 15. O próprio Senhor, Ele mesmo, Deus, se colocou à disposição para atender os nossos pedidos. Ele precisava fazer isso de maneira alguma. Mas Ele diz. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. E tu me glorificará. Ele só quer que nós agradecemos, glorificamos a Ele e sejamos gratos. Mas Ele promete nos livrar se nós o invocarmos, se nós clamarmos. O que queres que te faça? Aí você diz, Ele te atende e você o glorifica. É simples. É uma estratégia simples. Mas nós precisamos clamar em alto e bom som, de forma desesperada, talvez. Às vezes nós estamos pedindo errado, irmão. Paulo escreve isso. Não recebeis porque pedi mal. Já preguei sobre isso em outro programa. Não recebeis porque pedi mal. Mas o Espírito Santo que há em vós, clama, intercede por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Paulo era um homem muito sábio. Também no Salmo de número 34, verso 6, o salmista, ele brada, ele agradece, ele celebra porque o seu clamor foi ouvido. E ele diz assim, clamou esse pobre e o Senhor ouviu. E o salvou de todas as suas angústias. Essa forma de celebração, de glorificar a Deus, porque Deus atende o nosso clamor. Também, meu querido, eu falei a respeito de saber pedir a Deus. E eu vou encaminhando para o fim da nossa mensagem. Por quê? Ele falou ao Bartimeu, o que queres que eu te faça? Porque apesar de todas as nossas necessidades que são reais e você sabe aquilo que você precisa, a tua real necessidade você sabe. Deus ainda nos dá a opção de pedir o que você quer. Tu já viu? Já imaginou que Deus que você serve te dá a opção de talvez escrever uma lista de compra para Deus e entregar, Senhor, eu quero isso, 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 isso. E talvez você bote a sua necessidade por último, porque os teus olhos são maiores do que aquilo que você precisa. Eu sei, irmão. Eu sou ser humano igual você, de carne e osso. E às vezes nós precisamos de algo, mas nós queremos outra coisa. Os nossos olhos são maiores, os nossos olhos são... São maiores, realmente, e querem coisas que nós não precisamos. Aí Deus diz o que queres que eu te faça. Você quer a tua necessidade ou você quer aquilo que você quer? Se for a sua necessidade, me peça. Se for aquilo que você quer, também me peça. Eu lhe dou oportunidade. Deus nos dá oportunidade. Se aquele batimeu pedisse outra coisa, eu não sei se Deus iria atender. Deus é Deus. Ele tem os seus próprios meios, os seus próprios caminhos. Mas ele estava dando uma oportunidade. A Bíblia, muitas vezes, você vai ler essa palavra e você diz, é lógico que esse cego queria enxergar. Mas Deus lhe dá oportunidade de escolher aquilo que você quer. Talvez na mente desse cego, ser cego já era um ponto que não tinha mais volta. Ele queria outra coisa? Eu não sei. Mas, Deus lhe deu a oportunidade. Ele revelou a real necessidade quando ele disse, mestre, eu quero ver. Em outras versões, mestre, que eu tenha vista. E Jesus atendeu, sim, a solicitação dele e disse, a tua fé te salvou. Várias vezes, em muitos milagres que Jesus fez, ele disse, vá, a tua fé te salvou. A fé dele o salvou. Deus também atendeu Salomão, quando Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Porque ele pediu para Salomão, o que você quer? O que queres que te faça? Mas, em outras palavras, quando nós lemos Salomão, Salomão, quando nós lemos esse livro, né, meus irmãos? Nós lemos em 2 Cronicas, capítulo 1 e 7. O Senhor já tinha mostrado disposição para atender Salomão, o desejo de Salomão, quando lhe disse, pedes o que quiseres que eu te dê. Aí, Salomão podia também ter feito uma lista muito grande. Salomão foi sábio. Olha só o que ele pediu. Daime, pois, agora, sabedoria e conhecimento. Era óbvio isso? Não, podia ter muitas coisas. E Deus falou, sabedoria e conhecimento te são dados. E também Deus acrescenta muito mais coisas. Te darei riquezas e farei com quem nenhum rei antes de ti teve e depois de ti tal não haverá. Deus faz coisas grandes por você, meu irmão. Você precisa saber pedir. A importância de saber o que você pede. Então, a pergunta para você hoje, para encerrarmos a nossa mensagem, o que você quer que Deus faça por você? Olha para a sua necessidade, para a sua real necessidade. Será que nós não estamos invertendo aquilo que nós estamos pedindo a Deus? Nós estamos sabendo pedir a Deus? Nós estamos dando importância real ao nosso clamor? Ou quando as pessoas dizem que nós não vamos conseguir, nós nos calamos e nós nos acuamos e ficamos num cantinho chorando, baixindo, não falamos mais nada? Ou nós fazemos como esse cego Bartimeu, que grita cada vez mais alto, esperando que Deus o escute, que Deus fale, que Deus venha ao encontro e responda o nosso clamor? E aí nós temos oportunidade de contar para Deus aquilo que nós realmente queremos. A mesma disposição que Deus falou e atendeu e deu oportunidade para Bartimeu, falar aquilo que Ele queria, é a mesma que Deus fala para mim e para você hoje. A palavra de Deus não mudou. E a pergunta que Ele faz para você que está me ouvindo é, o que queres que te faça? Agora eu quero que você pense comigo e ore comigo ao Senhor.